Música Fala pessoas, tudo bem com vocês? Galera, no vídeo de hoje farei o bugando somente com o cartão magia parte 7 O mais rápido possível porque tá começando a chover, então vamos lá? Esse é o primeiro vídeo que você tá assistindo aqui no canal, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se Ativar o sininho e clicar em gostei pra não perder mais nenhum vídeo E vamos agora pra performance da mágica Geralmente nas mágicas eu pediria pra que você escolhesse uma carta ou simplesmente pediria pra que você pensasse em uma carta Só que dessa vez a gente fará um pouco diferente Eu vou pedir pra que você escolha uma carta que vai representar a cor de uma carta Outra carta que vai representar o naipe e a outra que vai representar o valor, certo? Mas pra que seja uma escolha bem aleatória, eu vou usar um objeto que eu trouxe aqui Que... Que ué, uma arma, não? Que ué, cadê? Que ué, não trouxe Achei, achei, abre a mão Que é um dado mágico Um dado incrível Ele é mágico porque ele é invisível, não conta pra ninguém Não entendi Entendeu? Ninguém tá vendo Não, ninguém tá vendo É, tá bom Então é o seguinte, eu quero que você use a sua imaginação e jogue o dado aqui assim Que número que deu? Quatro Então vamos lá, vou contar aqui, ó Um, dois, três E a quarta carta eu vou colocar aqui Tá Divide o baralho Mais ou menos Onde você quiser Isso E me fala Pega o dado de novo E joga Mais uma vez E que número que deu? Três Três Um, dois E a terceira carta eu vou colocar aqui Tá? É o seguinte Vamos fazer de novo Pega o dado, mas antes Vou dar uma misturada aqui Ai meu Deus Antes que a chuva chegue Vai E joga Que número que deu? Cinco Cinco Eu vou contar aqui de novo Um, dois, três, quatro E a quinta carta eu vou colocar ali Certo? Então usando o dado imaginário Que eu vou guardar de novo Porque é importante para usar nas outras mágicas É Você falou números aleatórios Aí o número que deu Que eu não lembro qual que foi A gente contou e colocou ali Depois dividiu o baralho Onde você dividiu Contou mais uma vez E colocou a carta ali E depois de misturado Eu misturei, não misturei? Você falou outro número E a gente colocou a carta ali Então vamos ver Seguindo o dado Mágico Um incrível dado Que eu utilizo muito Vamos ver Essa primeira carta aqui Vai indicar A cor da carta Se é uma carta preta Ou vermelha Uma carta vermelha Cartas do naipe vermelho Tem copas e ouros Então vamos ver Esse daqui Se vai ser uma carta de copas Ou ouros Mas se for uma carta preta Sei lá, paus Faz de conta que é ouros E se for espadas Faz de conta que é copas Deu para entender? Então vamos ver aqui Não vai precisar Copas Uma carta vermelha de copas E agora vamos ver Um número Se for um número Qual número Se for a letra Qual letra Uma dama vermelha de copas Dama de copas Uma carta bem aleatória É... Dama de copas Você tem uma boa imaginação? Tem Eu quero que você imagine Eu tirando a alma Apenas a dama de copas Aqui do meio do baralho E colocando aqui de canto Vamos ver se você tem Uma boa imaginação Aqui ó No meio do baralho Todas as cartas Eu quero que você procure A dama de copas Aqui no meio Dama de ouros Dama de espadas Não está aqui no meio? Não Então agora eu quero que você imagine Eu tirando a dama de copas Daqui que eu tinha colocado Aqui de canto E colocando dentro da caixinha Pega a caixinha E vê o que tem aí dentro Exatamente A dama de copas Galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Se vocês gostaram Não se esqueça de clicar No botão de inscrever-se Ativar o sininho E clicar em gostei Para não perder mais nenhum vídeo Obrigado pelos fogos Obrigado pela chuva E até o próximo vídeo